Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para outra aula de arte, aula de número 31 e nós vamos aprofundar então os conhecimentos sobre a body art, que é essa arte do corpo, que envolve o corpo, então tem o corpo como tela. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas. Então, essa arte do corpo, essa body art aí, é uma tendência artística contemporânea que surgiu aí na década de 60 e vai aí até os dias de hoje, principalmente surgida ali nos Estados Unidos e na Europa, mas vindo e ganhando o mundo, né? Como principal característica, ela tem o que? O uso do corpo como suporte para intervenção, tá? Para realização desse trabalho artístico. Aí vale destacar, tanto o corpo como tela para ser pintado realmente, quanto como objeto da arte, né? Em performances, em maneiras que o corpo será utilizado para transmitir aquela mensagem artística, aquele determinado elemento. Então, ambas utilizam, o que utiliza o corpo, tanto na ação quanto para uma pintura, se encaixa aí como body art. Desse jeitinho aí, então, dessa maneira, o corpo humano, né? Seja o do artista quanto o do modelo também pode, né? Tanto o artista fazer essa arte em alguém ou no seu próprio corpo, o corpo passa a ser a tela, né? Aí se aproxima muito com a pintura corporal, que também é um estilo um pouco mais específico, mas é, então, uma arte corporal. E também tem aí, vem como um comunicador de ideias, né? Porque o mais importante, então, veículo que o artista vai explorar, então, é o corpo e se transforma em uma obra viva, né? Em algo realmente, então, feito com o seu próprio corpo. Aí também dá um toque de efêmero nesse tipo de arte, porque ela precisa ir de um registro fotográfico, de filmagem, pra poder aí ficar registrada, né? Tanto uma pintura corporal, quanto numa ação feita com o corpo, então. Principalmente, então, utilizando o registro fotográfico. Aqui eu tenho um exemplo, já vou começar a mexer com a imagem, com a noção visual de vocês aqui. Esse sapo é uma pintura corporal. Identifiquem onde as pessoas estão nesse sapo. Eu identifico cinco pessoas nessa imagem, né? Uma, a cabeça aqui, então, o corpo está de frente. Uma de cada lado na lateral, formando as patinhas à frente. E duas aqui, encolhidinhas, formando, então, as patas traseiras. Eu identifiquei essas cinco. Mas, essa é uma pintura corporal, então, transformando, né? O corpo na tela e moldando também, de certa forma. Se a gente pensar na arte, né? De pintar o corpo. Pensar na pintura corporal. Ela é algo muito, muito antiga, né? Vindo aí de diferentes culturas, da pintura corporal indígena, da pintura corporal africana. Então, ela tem origens aí, ó. Muito antes de ser considerada aí uma body art, tá? Em sociedades primitivas, então, era comum usar essas tintas, tintas naturais, muitas vezes, para adornar, para ter todo um significado no corpo, então, das pessoas, né? E, muitas vezes, não tinham só essa finalidade de deixar bonito, de decorar, mas também o significado ritualístico, espiritual, né? Que aborda, então, essas pinturas corporais. Aqui, o exemplo é uma pintura corporal africana, né? Com suas crenças, símbolos, mas utilizou, então, o corpo como base, como tela para esse trabalho. Aqui, também, a pintura corporal indígena também se encaixa, né? Claro, com seus significados diversos, mas está usando o quê? O próprio corpo como base, né? Para essa arte. E foi desse jeito aí que a arte do corpo, ou body art, surgiu, né? Primeiramente, aí, como um ritual religioso também, ou uma marca cultural de um povo, mas que acaba identificando um grupo, né? Acaba classificando as pessoas naquele grupo, tem várias funções, mas acaba evoluindo aí para um trabalho propriamente artístico, digamos assim. Então, tem suas origens aí na cultura, no povo, e vem aí para ser um trabalho puramente artístico. Então, em resumo, né? Antes, ela surgia como uma necessidade de cultivar aí rituais e crenças, e hoje, ela vem como forma de explorar artisticamente, né? A mais importante identidade humana, que é o corpo. Então, ela deixa suas origens ritualísticas, as crenças, não que precisem deixar de existir, mas não tem mais como principal objetivo, e vem mexer, então, com esse elemento vivo, né? Que é o corpo. Nesse trabalho, por exemplo, o artista está fazendo a pintura corporal, transformando, então, um modelo, a pessoa, em uma coruja. Vamos conhecer alguns dos principais artistas aí nessa área e obras. Olha, alguns trabalhos são impressionantes. Você tem que até procurar aonde está a pessoa ali, né? Alguns artistas trabalham mais com este, por exemplo, né? O Yves Klein, né? Já um pouco mais antigo, já falecido. Ele utilizou o corpo como pincel, né? Como objeto para realizar pintura. Outros artistas vão camuflar os corpos em paisagens, enfim. Então, são diversas aí as ramificações. Vamos começar, então, com o Yves Klein. Ele é um artista francês e foi um dos precursores dessa body art, tá? Ele é conhecido, então, por usar corpos femininos como suporte. É quase como usar o corpo como um pincel vivo, tá? Uma das suas performances aí mais famosas foi o quê? Usar modelos, mulheres, cobertas de tinta azul. E que, de certa forma, interagiam com a superfície, se mexiam. É como se carimbasse, então, na tela, criando aí essas manchas na tela, tá? Essa técnica, então, foi denominada de antropometria ou medições visuais do corpo humano. Então, esse resultado do trabalho, então, é a performance. Houve aquela intenção, o movimento, a ação das pessoas para esse resultado final. Que é como se as mulheres fossem carimbadas, né? Sobre aquela superfície. Então, utilizando as formas do corpo, o corpo como um pincel vivo. Outro artista que já usa um pouco mais, né? Algo mais contemporâneo, luzes de LED, enfim. É o Bruce Nauman. Ele nasceu em 1941. E ele é natural aí dos Estados Unidos. E é famoso por performance e instalações com neon. Também fotografias e vídeos. Ah, mas aqui não encaixa na body art. Mas, ele tem alguns trabalhos que envolvem a performance, né? O artista fazer aquilo, essa ação, tá? Segundo ele, ele diz o seguinte. Quero usar o meu corpo como material e manipulá-lo. Uma das suas obras aí, né? Onde ele utiliza o corpo como ferramenta, como forma de expressão. Se chama Fonte Refluxo, tá? De 1966. Nessa performance, ele cospe jatos de água, né? Como se fosse uma fonte, um chafariz, né? Pela boca em movimentos repetitivos. Ele fica fazendo isso. Então, ele utilizou o corpo pra fazer algo, então, que fique registrado. É uma intervenção artística, então, chamada de performance, onde o artista utiliza, se utiliza do corpo para fazer algo. Aqui não entra na pintura corporal, nem nada, mas acaba se destacando pelo uso do corpo do artista em fazer determinada intenção, tá? Esse artista aqui, foi da body art, foi um dos meus preferidos, tá? É o Johannes Stüter, desculpem a pronúncia, né? Tem uns nomes difíceis aí mesmo. Ele esconde, ele camufla os seus modelos, então, em ambientes. Ele cria realidades diferentes com o corpo humano, tá? E ele cria aí essa conexão, então, entre natureza e os seres humanos. Nessa arara, aonde está a pessoa? Convido vocês a procurarem, né? Como essa pessoa está posicionada ali. Vamos descobrir, olha só. Então, aqui são detalhes do processo de pintura desse papagaio. Então, vendo o rosto da modelo aqui, a gente percebe que ela está com esse braço, então, sobre a cabeça. Que, ali ó, olhando agora, né? Tendo visto o rosto aqui da modelo e a mão, a mão forma o bico, né? E parte do rosto ali, o olhar. E uma das pernas está dobrada sobre o tronco e outra esticada. Esse processo, né? O processo de pintura, assim, corporal, é algo que precisa ser, de certa maneira, rápida. Esse artista mesmo, ele comenta que ele leva cerca de 4 ou 5 horas para fazer a pintura corporal. E é uma pintura viva, né? Então, tem o movimento do artista. Ele acaba, num trabalho como esse, da arara, além da pintura, ele é como se ele modelasse o modelo, né? Ele mexe na posição da pessoa para que se transforme em outra coisa. Então, não é só a pintura. Tem todo esse trabalho visual, então, e criativo também. Outros trabalhos dele, né? Que envolvem essa camuflagem, né? Eu diria que o mais fácil de identificar a pessoa é esse menino, naquele campo verde, né? Onde ele pinta, então, o menino como se tivesse, fizesse parte do ambiente. Na imagem do meio, temos um rosto masculino de perfil aqui, né? Em meio a essas madeiras. E aqui, uma mulher, então, camuflada entre as folhas secas. Ele utiliza muito também elementos naturais, muitos trabalhos com troncos de árvore, como a primeira imagem. Um tapete no meio, ele camufla. E o último ali, que se trata ali de uma adega, realmente ele camufla perfeitamente a pessoa ali. Então, ele é o rei da camuflagem aí na pintura corporal. Outro artista bem interessante, que também mexe com essa pintura corporal, mas agora não mais camuflando, mas sim criando ilusões de ótica, né? Com a pintura corporal, é a Mirjana Milosevic, tá? Mais chamada como Kika, profissionalmente, tá? Ela é uma artista da Sérvia e ficou famosa mundialmente aí por suas pinturas corporais que criam essas ilusões. Olha só, algumas ilusões dela, né? Ela é considerada hoje uma das dez mais importantes ilusionistas de body painting, ou seja, de pintura corporal, então, no mundo. Então, ela já não camufla, mas ela cria ilusões. Ela brinca com a ilusão visual aí com a pintura corporal, né? Trabalhos incríveis aí, dando um nó da barriga, trançando o seu próprio corpo, tirando a cabeça, tudo com base aí numa ótima pintura. Muito bem, assim vocês conheceram, né? Nós estudamos um pouco mais sobre o corpo como ferramenta, como tela, então, nessa arte do corpo, nessa body art. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho